A Polícia Civil evitou uma fuga em massa na cadeia da cidade de Rolândia. Meu amigo, fizeram um buraco gigantesco lá na cadeia e só não vazaram de lá graças à intervenção dos policiais de plantão. O buraco foi feito na parede de uma das celas da cadeia de Rolândia. Os presos estavam prestes a se evadir da delegacia, mas a fuga foi evitada graças à agilidade dos policiais de plantão. A gente veio percebendo aí, uns três dias anteriores a essa tentativa, alguns barulhos suspeitos, como se o pessoal estivesse realmente planejando alguma coisa ali, fazendo um buraco. E na noite de terça-feira a gente recebeu a informação de que haveria um tentativo de fuga, inclusive com resgate pelo lado de fora aqui da cadeia. A gente até pediu apoio da Polícia Militar para fazer essa contenção externa. E de fato, por volta de uma hora da manhã, da madrugada de terça para quarta, os indivíduos saíram da cela por um buraco que eles haviam feito para o pátio e tentaram serrar a grade do solário do pátio para poder fugir. Ali era só serrar a ferragem e eles já estavam livres. Só que a gente percebeu a movimentação e conseguimos interceptar essa tentativa de fuga. Depois da tentativa de fuga, os policiais fizeram uma revista nas celas, onde apreenderam serras, brocas, estoques e uma infinidade de aparelhos celulares. Antes dessa situação, evidenciou que eles tinham, no mínimo, eles tinham muita ferramenta para poder fazer o buraco do calibre que eles fizeram ali. Aí, logo pela manhã, na quarta-feira mesmo, já veio a equipe do SOI, do DEPEN, que auxiliou a gente aqui na contenção dos presos e a gente fez a vistoria pente fino na cadeia. Rapaz, ali faltou pouco, hein? Faltou pouco para esses bandidos não terem fugido da cadeia de Rolande, hein? Você viu o tamanho do buraco? Eu imagino a cena, né? Imagino a cena dos bandidos. Ah, agora falta só essa serra aqui, ó. Só falta serrar essa grade aqui e nós vamos estar todo mundo na rua. Aquelezinho, colocar a cabeça para fora, está aquele monte de policial lá com 12, com... E aqui, daí, vai ou não? Não foi um. Todo mundo, opa. É, não foi dessa vez. Sensacional. Eu adoro. Vocês presos de Rolande, vocês pularam, hein? Foi sensacional. Vocês estão assistindo o Brasil Urgente agora, ó. Vocês pularam, ó. Foi muito massa. Eu adoro isso, o cara adora isso. O bandido levando desacerto, né? Vocês estão pé da vida, mas a gente fica feliz demais, hein? Fica feliz demais. Parabéns à polícia, hein? E os presos, ó, vocês vão ter que amargar mais um tempinho aí. Vão trabalhar mais um pouquinho, tá? Vão ter que fazer todo esse serviço de novo. Que dessa vez, não foi de vocês.